Radiestesia é certa sempre? Muita gente gostaria de saber disso. E tem outras questões envolvidas nessa questão, nessa pergunta, algumas outras sub-questões. Radiestesia é confiável? Dá pra botar fé naquilo que está saindo nas indicações pendulares? Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o atual presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca dessa questão. E se você gostar desse vídeo, se esse vídeo lhe auxiliar de alguma forma, aproveite, se inscreva no nosso canal, bate o sininho aí para ser notificado das atualizações, porque assim você estará sempre a par daquilo que ocorre no meu canal, no mundo da radiestesia, na radiestesia técnica. Então vamos lá, é possível, nós podemos confiar mesmo na radiestesia? Eu vou responder aqui de uma forma simples e direta, tá? Sim, a radiestesia é altamente confiável. Porém, existem uma série de detalhes que nós devemos levar em conta. Alguns aspectos extremamente importantes. Inicialmente, é importante ter em mente que não existe uma radiestesia precisa. Existem radiestesistas precisos. A precisão no trabalho do radiestesista depende de alguns fatores fundamentais. Alguns desses, inclusive, que atualmente estão sendo meio que deixados de lado aí, na maioria das formações, em muitos cursos que eu vejo por aí, em livros, ok? Então, assim, o nível de precisão de um radiestesista depende dele ter efetuado, não raro, um bom treinamento, tá? A pessoa ter realmente uma boa capacitação, ter passado por um período de testes, por um período de exercícios, com certo acompanhamento, muito bem direcionados. E sim, antes, eu sei que alguém vai escrever aqui embaixo, tá? Ah, mas eu conheço não sei quem que a pessoa tinha um dom. Então, por isso que se chama dom, ok? Se chama dom porque poucas pessoas têm isso meio pra qualquer coisa, tá certo? E mesmo pessoas com dom se desenvolvem muito mais a partir de tudo isso que eu falei. Um bom treinamento, um bom conjunto teórico e prático que auxilia a tirar esse dom pra fora. Além do treinamento, a pessoa precisa já ter um grau de precisão mínimo que foi avaliado através do tempo, pela própria pessoa, pela prática, pela experiência, por outros radiestesistas, pelo dia a dia, tá certo? Mas é importante, a gente não pode esperar muita precisão numa pesquisa quando o operador em si não tem resultados muito reproduzíveis, quando ele não consegue ir muito bem no conjunto de exercícios que nós costumamos chamar de exercícios que são verificáveis. Ou seja, exercícios que depois de terminados, é possível ver se a pessoa acertou ou não, ver o grau do acerto e tudo mais, tá? Então, esses exercícios são bem importantes. Um aspecto que acaba atrapalhando muita gente, essa questão da precisão. Sérgio, eu sou muito bom pra fazer análise pra outras pessoas, mas cara, quando é análise pra mim, o bicho pega, tá? Isso é extremamente normal. Muita gente tem essa dificuldade. Porque pesquisas de cunho mais pessoal, não raro, é mais difícil pro radiestesista se tornar isento, ele ficar realmente numa posição mais passiva, esperando o resultado da pesquisa, tá? Então, muita gente tem essa dificuldade. Não raro tem a resposta, mas essa é a resposta que eu queria, será que é isso mesmo? Será que eu induzi e tudo mais? Por isso que é importante a gente voltar naquilo. Você tem uma gama de exercícios verificáveis pelas quais você já passou. Porque aí você sabe melhor qual que é o seu grau de acerto, tá certo? Uma dica, se você tem essa dificuldade, principalmente nas questões pessoais, procura fazer quando você estiver muito bem, quando você estiver muito calmo, ok? Se você não se sentir confiante, não faça. Peça pra um outro colega, um outro radiestesista fazer pra você. Não existe demérito nenhum nisso. Um outro aspecto é que, assim, a precisão em radiestesia, ela não é uma coisa total, no sentido que você vai ter o mesmo grau de precisão em qualquer tipo de pesquisa radiestésica. Normalmente, Jean de Lafort mesmo falava, a radiestesia é uma arte precisa em temas que nós dominamos, ok? Então, aqueles temas que nós dominamos, que nós temos um maior grau de estudo, que nós praticamos mais, é natural que nós tenhamos um grau de precisão maior, tá certo? Um exemplo, o radiestesista que se dedica muito à parte terapêutica, naturalmente ele terá uma grande dose de acerto dentro dessa parte terapêutica, mas um belo dia ele pode pegar algo que não tem nada a ver com aquela área, ele quer, por exemplo, fazer alguma coisa de radiestesia empresarial, e ali o grau de precisão dele diminui muito. Isso ocorre porque muitas vezes ele não tem tanto conhecimento daquela área, até como efetuar exatamente uma pesquisa. Ó, muita gente, muito radiestesista inclusive cai por causa disso, tá? Eu conheço radiestesistas que eles são excelentes em uma determinada área, e eu não estou falando que eles são bons, ah, é bonzinha mais ou menos, não, são excelentes. Mas como eles são excelentes em uma determinada área, eles não raro começam a criar uma ideia que eles são excelentes em qualquer área, e aí eles começam a querer fazer tudo na radiestesia, incluindo coisas para as quais eles não têm muito preparo. E aí essa margem de acerto cai muito, e às vezes a pessoa nem se dá conta que ela está errando, essa é a verdade. Ou, quando se dá conta, aquilo meio que dá um baque na pessoa, tá? Mas é normal porque ela está numa área que ela não tem conhecimento, ok? Então, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado é atuar onde realmente nós dominamos. É muito mais simples para a gente, inclusive, aferir os resultados. Nós conseguimos aferir os resultados com maior precisão em áreas que nós naturalmente dominamos, nós controlamos já melhor os processos. Agora uma nota bastante otimista. A gente falou de problema, problema, problema e tudo mais. Mas eu vou ser muito sincero com vocês e eu vou falar não é só por mim, tem outros operadores que eu sei que também tem essa característica. Gente, com o passar do tempo e a gente vai treinando, se nós fazemos a coisa certinha, nós vamos adquirindo cada vez mais segurança, inclusive para análises pessoais. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu não falo muito da minha atividade pessoal, mas eu vou falar aqui, tá? Eu, através dos anos, consegui um grau de precisão bastante grande, inclusive em questões pessoais, tá? Então, nesses anos aí que passaram, eu fiz diversas análises para mim. Isso depois acabou sendo confirmado por exames, isso acabou sendo confirmado por outros profissionais. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque se a precisão não é aquela coisa simplesmente natural, isso não quer dizer também que é impossível, ok? O desenvolvimento, a observação dos resultados, a busca da melhora constante vai fazendo com que os nossos resultados aumentem e que com isso a gente consiga cada vez mais segurança. Quer uma dica final boa? Uma dica final boa é o seguinte, como que você pode até melhorar seus resultados e aumentar a confiança? Vá com calma, tá? Se você está começando agora a radiestesia em terapia, comece com análises mais simples. Comece pegando casos mais simples, faz análises mais simples. Conforme essas suas análises vão retornando, tanto um feedback positivo da parte do consulente, quanto resultados positivos, você também vai adquirindo segurança para ir dando um passinho de cada vez. E aí você vai mais além, opa, pô, tá aí, eu peguei essas informações, passei para a pessoa, preciso, ótimo. Então, da próxima vez, você se sente confiante para dar um passo a mais, para dar um passo avante, tá? E aí, olha, quando menos você espera, você já está indo bem longe em cada avaliação, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Gostou? Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque você sabe que normalmente o YouTube acaba não mandando para todo mundo, então precisa ativar as notificações. E aí fica de olho naquilo que nós estamos produzindo, dá uma olhada no nosso canal, tem bastante coisa de radiestesia técnica por aqui, tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui, até o próximo vídeo.